Tudo bem? Continuamos aqui os nossos comentários ao CPC de 2015 e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o artigo 73 que vai tratar sobre o consentimento do cônjuge em determinadas ações mas antes de entrar no comentário desse artigo, mais uma vez eu quero te convidar a conhecer o meu CPC vivo os comentários ao CPC que foram feitos por mim e que estão disponíveis nesse período da pandemia de forma gratuita na plataforma Juruadox, que está aqui embaixo um link para que você possa acessar trata-se de um CPC comentado, então nós temos lá comentários de doutrina, além de uma seleção de decisões as decisões judiciais mais importantes a respeito de cada artigo e você não pode deixar de conhecer esse trabalho que foi desenvolvido por mim e por toda uma equipe da editora Juruá e além do CPC, há outras leis que também se encontram disponíveis nesse período de pandemia para acesso gratuito na plataforma virtual e em breve nós vamos lançar o livro impresso desses comentários ao Código de Processo Civil e eu espero que você goste da obra bom, vamos lá falar sobre o artigo 73 o seu caput vai disciplinar que o cônjuge necessitará do consentimento do outro para propor a ação que verse sobre direito real imobiliário salvo quando casado sob o regime de separação absoluta de bens então a primeira coisa que nós temos que fixar aqui com relação ao caput do artigo 73 é que ele diz respeito não a qualquer tipo de ação judicial mas apenas aquelas ações que digam respeito a um direito real quer dizer, que o objeto da ação seja um direito real imobiliário nesses casos vai haver a necessidade de consentimento do cônjuge a não ser que a pessoa seja casada pelo regime de separação absoluta de bens conforme a exclusão feita aqui no próprio caput do artigo 73 e essa regra do caput do 73 ela é uma decorrência de uma previsão que se encontra lá no Código Civil o artigo 1647 do Código Civil estabelece algumas restrições com relação às pessoas casadas justamente para proteger o patrimônio da família de eventuais atos praticados por apenas um dos cônjuges então, quando for esse o caso há necessidade de consentimento do outro cônjuge a não ser que o casamento tenha sido instituído com o regime de separação absoluta de bens ok? a doutrina vai discutir no âmbito conceitual se essa exigência de consentimento do cônjuge tem a ver com a capacidade processual que é algo defendido, por exemplo, pelo professor Humberto Teodoro Júnior para dizer que a exigência de suprimento a exigência de autorização do cônjuge nesse caso é uma exigência que diz respeito à integração da capacidade processual outros autores, entretanto, vão defender que se trata aqui não de uma questão ligada à capacidade processual e sim à legitimidade das partes ou seja, se a parte comparece sem o consentimento do outro cônjuge o juiz fica obrigado a decretar a sua ilegitimidade em qualquer um dos dois casos se você considera que se trata aqui de uma integração da capacidade processual ou que é um pressuposto processual ou se você considera que essa necessidade de consentimento diz respeito à legitimidade da parte que é uma condição da ação em ambos os casos o resultado vai ser o mesmo se não for suprido o vício o processo deve ser extinto sem análise do mérito ok? o parágrafo primeiro vai tratar aqui de caso de lites consórcio necessário que é aquele tipo de lites consórcio que é imposto seja pela natureza da relação jurídica ou seja pela própria lei parágrafo primeiro então disciplina que ambos os cônjuges serão necessariamente citados para a ação então ele está tratando de lites consórcio necessário por isso esse necessariamente um que verse sobre direito real imobiliário salvo quando casado sob o regime de separação absoluta de bens e aqui ele basicamente repete a regra do caput mas é porque o parágrafo primeiro como ele fala em citação de ambos os cônjuges ele está tratando de um lites consórcio necessário que se deve formar no polo passivo então aqui é para o caso de a exigência do consentimento do cônjuge não se dá na propositura da ação e sim naqueles casos em que os cônjuges devem ser réus no processo inciso 2 resultante de fato que diga respeito a ambos os cônjuges ou de ato praticado por eles quer dizer pelos dois cônjuges e este ato tenha gerado a necessidade de propositura da ação contra eles 3 fundado em dívida contraída por um dos cônjuges a bem da família em benefício da entidade familiar ou 4 que tenha por objeto o reconhecimento a constituição ou a extinção de ônus sobre imóvel de um ou de ambos os cônjuges sempre lembrando aqui que nós estamos a tratar de se formar um litis consórcio necessário no polo passivo da ação então veja esse é um ônus que recai sobre o autor sempre que o autor for propor uma ação que se encaixe em uma dessas hipóteses dos incisos do parágrafo 1º do artigo 73 ele precisa se atentar para o fato de que aqui se exige a formação de litis consórcio necessário ok indo além o parágrafo 2º vai tratar sobre ações possessórias nesse tipo de ação a participação do cônjuge do autor ou do réu somente é indispensável nas hipóteses de composse ou de ato praticado por ambos então aqui ele relativiza a regra e aqui tanto ele se refere a polo passivo quanto se refere a polo ativo mas estabelece a exigência apenas para aquelas hipóteses em que na ação possessória se vai tratar de composse quer dizer de uma posse exercida por ambos os cônjuges ou de ato praticado por ambos os cônjuges fora dessa hipótese ou dessas duas hipóteses não importa a a o regime de bens estabelecido naquele casamento porque não vai se exigir a participação ou consentimento do outro cônjuge no caso e o parágrafo 3º disciplina que aplica-se o disposto neste artigo a união estável comprovada nos autos então a gente sabe que a união estável é equiparada ao casamento e a gente sabe também que como regra geral se não tiver uma regra específica disciplinando de forma escrita o contrário sobre o regime de bens da união estável o regime de bens considerado será o da comunhão parcial de bens por isso é que o legislador resolveu prever nesse parágrafo 3º aqui do artigo 73 essa regra com relação a união estável então como regra geral na união estável nós temos o regime da comunhão parcial de bens se houver o enquadramento de uma das hipóteses previstas nesse artigo ainda que não seja casamento e seja união estável vai ser necessário o consentimento ou a presença do outro companheiro ok? era isso que nós tínhamos para tratar sobre o artigo 73 e continuando o que nós já estávamos fazendo nos artigos anteriores como nesse ano nós comemoramos o centenário do nascimento do professor José Joaquim Calmon de Passos eu selecionei aqui alguns trechos das obras dele para ler ao final dos comentários de cada artigo para que você que acompanha esse canal possa conhecer um pouquinho da obra do professor Calmon de Passos e possa por ela se interessar e aprofundar os seus estudos na área do processo e do direito como um todo eu falo do direito como um todo porque ele escreveu muito sobre o direito processual mas as suas reflexões atingem também outros ramos do direito ele pensou o direito como um todo como é o caso desse trecho que eu vou ler aqui que é bastante contundente mas que é bastante revelador também vamos acompanhar de há muitos anos venho afirmando que no Brasil um dos nossos maiores males talvez seja o da nossa paranoia ou artimanha institucional desde que fomos descobertos nossas instituições formais nunca reproduziram a imagem das relações materiais que efetivamente disciplinam nossa convivência social sempre nos impuseram de fora para dentro e de cima para baixo um sistema jurídico formal que nada tem a ver com a cara dos brasileiros a esmagadora maioria dos que não habitavam a antiga casa grande nem residiram nos sobrados nem vivem hoje no que qualificamos de zonas nobres da cidade e se essa deformação produziu menos males no passado quando éramos um país sem povo como fomos por quatro séculos hoje quando um povo brasileiro penosamente tenta escrever algumas páginas de nossa história as distorções institucionais assumem gravidade nunca antes experimentada se é possível um estado sem cidadãos é de todo inviável uma democracia sem povo e o que tem sido tentado por nossa elite nesses dois séculos de república é inventar uma democracia paternalista e caridosa para os excluídos e tutelar para os incluídos por falta de jeito é isso com essa ácida lição ficamos por aqui e nos vemos no próximo vídeo até mais no próximo vídeo no próximo vídeo E aí